Quais plantas eu posso utilizar para tratar arteriosclerose e trombose? Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês 5 plantas que tratam arteriosclerose e trombose Plantas fáceis de encontrar, tá certo? Mas antes de nós conhecermos as plantas, eu quero dizer para vocês Nos comentários vai ter um link para você conhecer a nossa loja na Shopee E também para você conhecer o curso de fitoterapia que está em promoção Um curso que vale a pena você conhecer, vale a pena você fazer Menos de R$300 eu paguei e estou fazendo esse curso E eu recomendo, vale a pena O link do curso e também da loja da Shopee vai estar nos comentários, tá bom? Vamos lá agora conhecer 5 plantas que tratam arteriosclerose e também trombose Essa daqui é a primeira planta que eu vou mostrar para vocês E já mostrei várias vezes, né? Porque ela trata vários problemas de saúde É a 7 sangrias Mas a 7 sangrias é espetacular para o tratamento Tanto da trombose quanto da arteriosclerose Olha para você ver a plantinha Olha a florzinha das 7 sangrias para que você consiga identificar É uma planta pequena E gosta muito de lugares alagados, lugares molhados O nome científico das 7 sangrias é Coféia cartagianensis E é uma planta que trata tanto a pressão alta, varizes, como arteriosclerose e trombose Da onde eu tirei essa informação? Eu tirei essa informação que nós aprendemos com o professor Daniel Forjais, tá certo? Ele que nos ensinou e nos fez conhecer, ter esse conhecimento Então é baseado no conhecimento do professor Daniel Forjais Que nós apresentamos para você as 7 sangrias Outra planta que você vai utilizar vai ser a casca do hiperroxo A casca do tronco do hiperroxo A parte viva, tá? Olha o meu hiperroxo, olha o tamanho que ele já está, olha Logo, logo nós vamos conseguir colher a casca dele Mas ele ainda está muito jovem Uma coisa que eu quero que você preste muita atenção Cuidado ao comprar casca de hiperroxo É muito fácil para a gente comprar Encontra em todo lugar E no começo nós havíamos comprado também a casca do hiperroxo Até que nós vamos colher Porque aqui nós temos bastante hiperroxo Nas matas, né? E nas beiras de estrada nós encontramos E nós colhemos E quando nós vamos comparar a casca do hiperroxo Que nós colhemos com a casca do hiperroxo Que foi comprado A cor era totalmente diferente Então muito cuidado Porque eu acredito que O que havíamos comprado Ele foi tirado somente aquela parte morta da casca E a parte morta da casca Ela não tem efeito nenhum para tratamento da saúde Então é nulo o efeito dela Então você tem que ter muito cuidado com a planta Que você vai estar adquirindo, tá? Mas se você tem certeza e confiança Na planta que você está comprando Ou adquirindo Se você não colheu A planta é eficiente Para o tratamento da arteriosclerose e da trombose E eu vou mostrar para vocês agora E vou falar para vocês A terceira planta A terceira planta que eu vou falar para vocês Utilizar para o tratar A arteriosclerose e trombose E a chapéu de couro O chapéu de couro também é muito eficiente Ele é um excelente diurético Ele ajuda muito em tratamento de cistites Pressão alta É muito bom E para a arteriosclerose e trombose também é Mas essa planta precisa de lugares alagados Lugares brejados para produzir Ela não se produz em lugares secos Ela gosta muito de beiradas de represas De rios Lugares onde tem bastante água É uma planta que gosta de água E ela é muito eficiente É uma planta muito bonita Espero que eu consiga imagens para mostrar para vocês Enquanto nós estamos conversando Mas se você utilizar O chapéu de couro As sete sangrias E o hiperroxo Com certeza você vai estar fazendo Um excelente tratamento As outras plantas Eu vou falar para vocês Como utilizar Quando eu for ensinar vocês A fazer o chá Ou a tintura com essas plantas aqui Vamos então aprender agora Como utilizar As sete sangrias O hiperroxo O chapéu de couro No seu tratamento Da arteriosclerose e trombose Para você utilizar essas três plantas Se você for fazer o chá Você vai fazer da seguinte forma Primeiro Você vai separar uma colher de cada planta Deixa já separado Uma colher de chapéu de couro Uma colher de hiperroxo Casca do hiperroxo E uma colher de sete sangrias Separou as três plantas? Beleza Mede três xícaras de água E põe para ferver Quando a água começar a ferver Você vai colocar primeiro A casca do hiperroxo Para ferver Você deixa dois minutos Fervendo Tá? Deixa ferver por dois minutos A casca do hiperroxo Nesse chá É um chá por decocção Quando der dois minutos Você acrescenta então O chapéu de couro E também as sete sangrias Como o chapéu de couro É uma planta coreácea E as sete sangrias também Se usa a parte Toda a parte aérea dela E ela tem algumas madeirinhas Mais durinhas Você deixa mais trinta segundos Colocou? O hiperroxo já está fervendo dois minutos Colocou agora As sete sangrias e chapéu de couro Conta mais trinta segundos Mais meio minuto E desliga o fogo Quando você desligar o fogo Você vai abafar Para não evaporar os ativos da planta Esperar esfriar Vai coar esse chá E vai tomar durante o dia Divide em três porções Três tícaras de chá Durante o dia Vai ser muito bom Para você tratar a sua saúde Tá certo? Você também pode incluir Um suco de abacaxi Pode fazer o suco de abacaxi Até mesmo com a casca A casca é a parte mais eficiente Para você fazer o seu tratamento E outra planta muito recomendada É o alho Você pode utilizar o alho in natura Ou utilizar cápsulas de alho É melhor fazer uma tintura de alho Até se você for fazer tintura Você pode fazer tintura Com as sete sangrias O IP roxo O chapéu de couro E o alho E fazer um suco Com o abacaxi E com a casca Faça isso E com certeza Você vai melhorar muito A sua condição de saúde Tanto melhorar a trombose Como também a arteriosclerose Entendeu? Faz o chá da forma que eu ensinei Ou você pode fazer a tintura E se você quiser aprender a fazer tintura Eu tenho ensinado gratuitamente O link para você aprender a fazer tintura Vai estar nos comentários Não se esqueça de olhar Nos comentários O link da loja E o link do curso de Terapeutas em Plantas Medicinais E eu peço para vocês Olhem a Deus por mim Que nós vamos orar a Deus por vocês também Use plantas medicinais Elas irão Te surpreender E aí Vamos lá.